Eu acho que tem dois extremos. É quando a criança recebe esse tipo de educação. Ou ela se rebela, ou ela se comporta extremamente bem. Ela fica com aquela criança perfeita, aquele comportamento impecável. O que é ruim também. Porque a criança que é toda perfeitinha, que não erra, ela tem medo de errar. Ela não se arrisca. Então, os dois extremos são ruins. Quando a criança se rebela agora, você contra tudo isso e tal. Ou quando ela fica muito certinha. Então, essa criação bem gessada, pra mim, não faz sentido. Porque é isso que você falou. A criança não entende o que ela tá. Por que eu posso brincar com um brinquedo se eu só tenho dez? Se você não quer que seu filho brinque com dez brinquedos, deixe só um ao acesso dela. O rodízio de brinquedo é muito legal. Porque, geralmente, as crianças têm muitos brinquedos. E vai brincando com tudo. E vai brincando. Ou, às vezes, brinca com a caixa. A Fisher-Price. Enfim. Um brinquedo super caro. Você dá um brinquedo super caro, ela brinca três segundos e só quer a caixa. Então, assim, rodízio de brinquedo é legal. Porque a criança, com muito brinquedo, ela tem muita opção. Ela acaba ou brincando só com dois e esquece. Então, o rodízio de brinquedo é legal. O que é o rodízio de brinquedo? É você deixar só cinco brinquedos dos trinta. Só cinco brinquedos ali. Deixa uma, duas semanas. Depois, você guarda esses cinco e coloca mais cinco. Mas, assim... É uma boa isso. Mas, então, você não deixa ao acesso do seu filho muita coisa que você... Ah, porque tem muito brinquedo espalhado em casa. Bom, eu acho que o brinquedo espalhado em casa é criança. Então, o que você pode fazer? Você tem... Quando os meus filhos eram menores, a sala era cheia de brinquedo. Brincava, brincava. O dia inteiro, terminou de brincar. Agora, vou guardar. Aonde que guarda? Vamos ver quem é mais rápido? Vamos postar uma corrida que engorda todos os carrinhos primeiro. Sou eu. Entende? Até na hora de você poder guardar o brinquedo... Vamos guardar todo esse brinquedo agora, tá? É diferente de você falar... Vamos postar uma corrida. Vamos ver quem guarda todos os carrinhos primeiro. Duvido se uma criança de três anos não vai... Ah, tá bom. Então, vamos... É, aquele desafio, né? Aquela coisa. Porque a criança não quer nem saber o que eu vou ganhar. Não, pô. Ela quer um desafio. Pô, legal. É aquele negócio que dá uma adrenalina, assim. Cara, uma coisa diferente. Uma abordagem diferente. A pessoa vai lá... Ah, meu filho não quer tomar banho. De jeito nenhum ele entra no banheiro. Hum, certo. Arthur, você quer ir ao banheiro na cacunda ou apostando na corrida? Hum. Você quer tomar banho com o carrinho ou com a esponja? Dentro do box, digamos assim. Entendeu? Então, assim, você trazer a criança pra ser divertido. Pra realmente ser leve. Você não precisa mandar ele. Você pode pedir pra ele escolher. E isso traz leveza. Isso traz... Não traz essa educação enrijecida que não pode isso. Não pode aquilo. Né? Entenda? Eu sei que tem certas coisas que a criança não pode. Não pode botar o dedo na tomada. Porque machuca. Mas você pode explicar à criança. Ah, mas meu filho não entende. Hum. Você já tentou explicar? No nível de maternidade. Porque se eu chegar pra uma criança... Eu nem sei se o que eu vou falar aqui é certo. Tá? Mas não. Porque o elétron que passa dentro da tomada... A cor errada... Não. A criança não vai entender. Mas você fala assim, olha, ali na tomada tem um bichinho que faz cosquinha. Quando você bota o dedo ali, ele vai machucar seu dedo. Porque ele vai fazer... Você não pode explicar. A mesma explicação pra uma criança de 12 anos não é a mesma explicação pra uma criança de 2 anos. Entende? É a linguagem adaptada ali, né? Ah, porque eu já expliquei mais de mil vezes e ele não entende. Hum. Geralmente, eu como professora de língua portuguesa, geralmente o erro tá no emissor. Da mensagem. Entende? Então assim, você precisa adaptar a sua linguagem também. Então essa educação muito rígida de não pode aqui, não pode isso, leva pra esses dois extremos que eu acho muito ruim os dois. E você não busca esse caminho do meio, da leveza, da diversão, que existe, que você pode fazer isso na sua casa. Você não precisa ser a chata. Apesar de que toda mãe é chata, né? Eu sempre falo pros meninos. É, o papel é esse aí. É, exatamente. Eu não sou amiga. Eu sou chata, mas tá indo. É, faz parte. E me dê uma... É, faz parte.